Três ou apenas um? A gente conta e fala quem mora dentro dele. É o seguinte, tem três pré-candidatos a deputado estadual, cortejando este coração do prefeito doutor Pessoa, e a gente vai mostrar imagens. Foram em dias diferentes, conversas diferentes, e eu vou contextualizar. Pode colocar as fotos ao aniversário antes do dia. A Ju Barros vai colocar os três pré-candidatos. Henrique Pires. Henrique Pires é do MDB, mesmo prefeito do partido, mas ao contrário, por exemplo, do presidente Temístocles, ele tem método total com o prefeito, ele se entende com o prefeito, ele frequenta muito a prefeitura e a mulher dele é secretária do Pessoa. Ele espera, sim, o apoio de Pessoa ele na reeleição aqui em Teresina. É um dos que disputam o coração do prefeito. Próximo. Ah, essa daí pessoa tem um carinho muito grande. foi vice na chapa dele ao governo do Estado. A advogada Vanessa Tapetí, que foi visitar o prefeito... Marcos, eu vou te acertar. E ao lado do tio dela, o ex-deputado Mauro Tapetí, ela é do PT, ela foi pedir as bênçãos ao prefeito para a pré-candidatura dela, a deputada estadual. O prefeito disse que não tem problema, ela já tinha dito que era do grupo político dele, mas é do PT. E temos o terceiro, que a gente também vai mostrar em uma foto, visitando obras na Zona Sul... O que é o candidato real? ...de Teresina, que é o presidente da Câmara, Jeová Leicá. A quem pertence, João Carvalho estragou tudo, já disse tudo, que é o presidente da Câmara, porque foi feito um acordo, o prefeito apalavrou o apoio dele à Jeová. Então, deputado Henrique Pires, advogado Vanessa Tapetí, hoje o coração é de Jeová. Hoje não? Para eles não, para o Jeová sim. Está aí. Está aí. Vamos só. Raniele Veloso, Raniele Veloso ao vivo. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto aqui da redação, tudo bem. Ô, Raniele Veloso, você também tem uma manchete que trata do prefeito de Teresina. Vamos colocar aí, Juliana? Fala a respeito do doutor...